Olá pessoal, muito boa tarde. São meio-dia em ponto e o tempo quente do ar a partir de agora aqui da área central da cidade de Londrina. Nós estamos aqui na rua Pernambuco, bem próximo ao Calçadão, para ser mais preciso. Meus amigos, nós estamos falando ao vivo da farmácia Remédio Barato no centro da cidade de Londrina. E muitas pessoas passando. Aliás, quero já agradecer as pessoas pelo carinho, pela audiência. Se você aí da área central está passando por aqui, dê um pulinho aqui para a gente bater um papo. Embora o programa é bem curtinho, mas nós estaremos aqui até por volta do meio-dia e quinze, meio-dia e meia, trazendo informações do setor policial. Nós estamos aqui, farmácia Remédio Barato, que é o menor preço de medicamentos genéricos do país, aqui na rua Pernambuco, área central de Londrina, onde o tempo quente está sendo feito ao vivo daqui. E para começar o programa, eu já trago informações sobre um assassinato registrado ontem durante a tarde na cidade de Itamarana. Foi o terceiro homicídio em menos de três semanas. O crime aconteceu na área central da cidade de Itamarana, nesse estabelecimento comercial. O rapaz, que era conhecido aqui da cidade, morreu com pelo menos seis disparos de arma de fogo. Claudemir Gabriel tinha 40 anos de idade. Segundo informações, dois homens pararam numa motocicleta aqui em frente ao estabelecimento, mandaram todos se deitarem e depois executaram o rapaz. Ele que já tinha passagens pela polícia, conversamos com o pai da vítima. A gente não sabe nem da explicação por causa do que foi isso aí. E subimos a notícia lá e viemos para cá, mas até agora não pude ver ele, porque ele está ali, fechado ali, a polícia não deixa ver, né? Agora, fazer o que, né? Já aconteceu, né? E o Claudemir Gabriel, ele tinha passagem pela polícia, já tinha, né? Ele já tinha, mas já tinha tirado tudo, não devia nada mais para a polícia, estava tudo certo com ele. Estava tudo absorvido já. O que o senhor acha que pode ter acontecido? Por que mataram o seu filho dessa forma? Ah, eu não posso dizer nada, porque não sei, né? Eu vou falar uma coisa que eu não sei, né? Não adianta. Porque a gente não... Não sei de nada. Hoje, essa noite, ele posou ali onde eu estava ali na casa do meu filho ali, tomou café, veio cedo arrumar uma porta do carro e... E aconteceu tudo isso aí e nem para casa não voltou mais. Agora, sobre isso, ele foi morto com vários tiros, né? Dizem que foi seis tiros, não vi. Chegou dois caras numa moto, entraram, mandaram todo mundo se abaixar e só ele. Eu não estava aí, o comentário que falaram é isso aí. E atiraram, deram seis tiros nele e no meio de todo mundo só atiraram nele. Como é que é para o pai ver o filho morto assim, desse jeito? É muito triste, né? Um pai ver um filho morto a tiro aí, né? É triste para a gente... Você está com quantos anos? Eu estou com 75 anos. E um filho de 40 morto ali? Um filho com 40 anos, morto. E desse jeito? Eu faz... Está com dois meses que eu perdi a minha esposa. E é uma tragédia em cima da outra, né? A pessoa fica... Só Deus para ajudar, né? É, só Deus mesmo. Para dar força para a gente resistir, né? Não é fácil não, né? Rapaz, acabou sendo morto dessa forma, de forma brutal, né? Mas a Polícia Civil está investigando, porque tem algumas informações de que ele estaria envolvido com alguns crimes na cidade de Itamarã. A Polícia está investigando, né? Tem algumas pessoas mandando mensagens, inclusive, diz que ele estava participando em diversos delitos naquela região. Inclusive, o próprio pai fala que ele já tinha antecedentes criminais. Agora, a Polícia Civil investigando e, por enquanto, não se tem muitos detalhes sobre a motivação do crime e também quem seriam os assassinos. Muita de assunto, pessoal. Todo mundo está vendo, né? O tempo quente desse sábado está um pouco diferente. Nós estamos aqui, ó, na farmácia Remédio Barato. Aliás, tem uma fotona bonita minha ali, hein? André, fala a verdade, hein? Cara, bonitão demais a conta, né? Não está brincando. Nós estamos aqui na rua Pernambuco 408, que é a farmácia Remédio Barato. Você tem que dar um pulinho aqui, meu amigo. Sabe para quê? Porque aqui sim você vai economizar de verdade, tá? Mas, pessoal, esse meu recado é para você. Porque a gente sabe, né, que a morte não bate a minha porta, não bate a sua. Por isso, pessoal, cedo ou mais tarde, infelizmente, a gente vai perder um ente querido. E o Safi Bom Pastor está aqui na nossa região para melhor de atender. São 72 anos, 72 anos de história, atendendo assim milhares de famílias em toda a região. Então, você, para você de Londrina, você de Cambé, Rolã, de Ibiporã, Florestópolis, Purecatu e também até a cidade de Alvorada do Sul, você tem que lembrar sempre. Safi Bom Pastor. Tá? Só lembrando que a central de atendimentos na cidade de Ibiporã, o telefone é o 0800-707-2030. Então, atenção, para você de Ibiporã, o telefone do Safi Bom Pastor é 0800-707-2030. E para você de Purecatu, 3623-1188. 3626-1188. Tem Safi 1182, né? Safi Bom Pastor, pessoal. 3623-1182. É só pegar o telefone e ligar lá agora, hein? Para você ter uma ideia, no Safi Bom Pastor tem planos a partir de R$ 22,00 por mês. Isso dá menos de R$ 1,00 por dia, hein? Safi Bom Pastor é a melhor solução para você. Ontem à noite, ontem no final da tarde, início da noite já, um casal foi preso pela polícia militar na BR-369, na cidade de Arapongas, entre Rolândia e Arapongas. O casal estava com a caminhonete tomada de assalto. A intensa perseguição realizada por policiais militares só terminou na BR-369, próxima à praça de pedágio da cidade de Arapongas, quando os criminosos foram abordados. Eu me deslocava aqui para a assunção do serviço na companhia, ainda com o meu carro particular, quando recebi algumas informações a respeito dessa caminhonete que havia sido roubada na cidade de Santo Inácio, em data anterior, e que ela estaria trafegando pela BR-369. A gente conseguiu lograr êxito em abordá-los. Na próxima pedágio de Arapongas, esse veículo estava ocupado por um casal, o qual foi identificado e encaminhado à delegacia para providências. Durante as verificações, a polícia descobriu que o veículo tinha sido roubado. Diante dos fatos, os ocupantes da caminhonete receberam voz de prisão. Nivaldo Venâncio Caparrós, de 29 anos, e sua esposa, Isabela e Fernanda Vieira, de apenas 18 anos de idade, disseram que não tinham conhecimento que o veículo se tratava de produto de roubo. Simplesmente eu estava fazendo um favor. Eu ia pegar a caminhonete lá no Catuai, o cara pediu, eu peguei ela lá, ele levou lá, pediu, eu entrei na caminhonete, entrei na caminhonete, chegava aqui em Apucarana que eu ia montar no meu carro, e a caminhonete ia ter uma arama só. É isso, mas só que eu não roubei a caminhonete. A gente saiu da nossa casa hoje cedo e estava indo dar uma volta em Londrina. Daí, chegando ali perto do shopping Catuai, eu e meu namorado parou, e um rapaz mostrou a caminhonete, que é essa daí. Simplesmente o Nhi desceu do carro, falou para mim descer, entrar na caminhonete, que era para parar em Apucarana, que de Apucarana a gente ia embora para o Moarama. Simplesmente é isso que eu sei. As equipes encontraram R$ 6 mil, dinheiro este que, segundo a polícia, seria o valor que o casal receberia para levar o veículo para fora do país. Levantada novas informações e realizadas novas diligências, a gente conseguiu apurar que esse veículo seria entregue na cidade de Moarama, e de lá teria destino ao Paraguai. O produtor do veículo, o senhor Nivaldo, já possui passagem pelo mesmo artigo, por descaminho, contrabando e até por receptação. A menina, talvez por ter apenas 18 anos, ainda não consta nada contra ela no sistema. Haveriam os dois detidos pela polícia militar, encaminhados para a delegacia, para serem autuados em flagrante pelo crime de receptação. Eles receberiam R$ 6 mil para o transporte dessa caminhonete roubada até o Moarama, e de um Moarama chegaria até o Paraguai, infelizmente. Pelo menos a polícia conseguiu agir rápido e prender esse casal. Pessoal, você está vendo que o programa Tempo Quente desse sábado está um tanto quanto diferente, nós estamos fazendo ao vivo da área central de Londrina, para ser mais preciso, claro, na farmácia Remédio Barata, aqui da Rua Pernambuco. É o menor preço de medicamentos genéricos do país, e isso eu garanto para você. Né, Suiviane? Muito boa tarde. Boa tarde. A gente está aqui fazendo o programa, e a gente tem um medicamento com preço muito bom, medicamentos genéricos com o menor preço da região. Pode vir conferir. Vênia, a gente percebeu, né, que são pessoas entrando a todo momento, a farmácia é lotada de gente, cada minuto tem pessoas chegando, saindo e outras chegando. Por quê? Porque a credibilidade da farmácia Remédio Barata que tem conquistado o povo londranense, né? Com certeza. Nós temos um atendimento personalizado, medicamentos com preço muito bom, remédio barato mesmo, e técnica, um atendimento. Melhor atendimento com o menor preço? Menor preço com o melhor atendimento, com certeza. Então, pessoal, você de Londrina e região, corra para cá, tá? Farmácia Remédio Barata, são três endereços aqui em Londrina. Um fica na Rua Sergipe, Cina com Minas Gerais. O outro, Rua Pernambuco, 408, entre o Calçadão e a Pio 12. Tem também um na Saúl Euquinde, a farmácia Remédio Barata da Saúl Euquinde, fica no Conjunto Violim. E, claro, né, da Cidade de Cabé, que fica na Avenida José Afonso dos Santos, no Jardim Santo Amaro. Três endereços em Londrina e um na Cidade de Cabé, para melhor de atender, tá? Farmácia Remédio Barata, repito, é o menor preço de medicamentos genéricos do país. Pode conferir, hein? Corra, então, já para cá. Ontem, policiais militares faziam um patrulhamento pela Zona Norte de Londrina, quando abordaram duas pessoas. E droga e arma foram encontrados. O detalhe, um só foi levado para a delegacia. Esta arma estava em posse de um adolescente de 17 anos de idade. Além do revólver calibre .32, o menor infrator transportava também 784 gramas de cocaína, 245 gramas de maconha e uma balança de precisão. O jovem foi abordado por uma equipe da Rotam, no Conjunto Mr. Thomas, Zona Norte de Londrina. Os policiais militares realizaram um patrulhamento na região, quando avistaram o menor e encontraram todo esse material. O acusado foi levado para a delegacia e apreendido pelo ato infracional, equiparado ao tráfico de drogas e porte ilegal de arma. Exatamente, né? Adolescente levado para a delegacia, então, e mais um bom trabalho dos policiais militares da Rotam, lá da 4ª Companhia Independente. Eu tinha droga, vários tipos, né? E também uma arma. Parabéns ao pessoal da Rotam, da 4ª Cia, comandados aí pelo Tenente Francis Kett, nosso querido Tenente Francis Kett. Gente, agora, para você que está pensando em construir a sua casa. Você tem um terreno? Mas você fala, ó, o dinheirinho que eu tinha, eu gastei tudo na construção desse terreno. Eu só tenho um carro, só tenho uma motocicleta. Mas o pessoal da Construaba, pega? Claro que pega, pessoal. O intuito da Construaba é realizar o seu sonho de construir a sua casa e você sair, literalmente, do aluguel. Não é isso, Ana? Boa tarde. Boa tarde, Cid. Boa tarde para você que está em casa, para todo o pessoal de Londrina e região. Eu venho hoje, mais uma vez, aqui no sábado, para deixar registrado o nosso convite especial. Você que quer sair do aluguel, que quer investir, você que tem o terreno, mas ainda não tem a casa, nós temos a solução. Nossa equipe estará lá todo esse sábado e domingo até as 18 horas para melhor te atender. Aproveite, leve seu carro para fazer a avaliação. Ana, e lá você falou, o plantão vai ser esse final de semana inteiro, né? Sábado e domingo até as 19 horas. Isso, sábado e domingo até as 18 horas, Cid. E também nós temos o 33560001 para você que quer tirar as suas dúvidas e já quer deixar agendado um horário, liga agora. O Rodrigo, o Bruno, a Eliane estarão de plantão para melhor te atender. Então não se esqueça, você já tem o seu compromisso esse final de semana. É construir e planejar a sua casa com a Construaba. Ana, e tem sido um sucesso, né? Essa parceria nossa da Construar, porque a gente tem ficado sabendo que o pessoal tem ido em peso lá para fazer o negócio, né? Tem, tem sido um sucesso. Nós temos feito bons negócios, Cid, tanto para a gente quanto para você que está já, pessoas que a gente está para entregar a casa e a gente vai mostrar, tá? Quando estiver já para entregar as casas. Então assim, tem sido um sucesso mesmo. E é por isso que a gente conta com você. Na sua decisão de sair do aluguel, dê como entrada o seu carro, que hoje a gente sabe que o carro desvaloriza, tá? Daqui a um tempo você vai estar com o seu imóvel, que é líquido e certo esse investimento. Então vamos lá, vamos construir o que é seu, sair do aluguel. Ana, então já vamos deixar aqui o convite, já fala com a chefia lá, com o pessoal, para a gente estar lá no sábado que vem fazendo programa ao vivo de lá. Vai ser muito bacana. Muito bacana. Liga agora também, agende o seu horário. O arquiteto amanhã, ele vai estar lá o dia todo de plantão. Precisou mudar qualquer coisinha na planta? Pode contar com a gente que a nossa equipe e o nosso showroom realmente é real e é completo. Repete o telefone? 3356-0001. Obrigado, Ana. Boa tarde, tá? Pessoal, construaba construções inteligentes, então corra já para lá, tá? O showroom fica na Sao Eokind, bem próximo ali ao Banco do Brasil, bem nos fundos do Banco do Brasil, da Avenida Sao Eokind, na Zona Norte de Londrina. Colisão entre um carro e uma motocicleta deixou uma pessoa ferida. O acidente aconteceu ontem à noite na Zona Norte. O acidente aconteceu ontem à noite na Avenida Winston Churchill, Zona Norte da cidade. Os dois veículos estavam no mesmo sentido da via. E segundo testemunhas, o motorista do carro foi fazer uma conversão à esquerda e acabou fechando o motociclista. Nelson Aparecido Soares Júnior, de 23 anos, prestigiu-se atendido pelo SEAT. O jovem sofreu contusões no pé e também várias escoriações pelo corpo. Nelson foi levado à UPA do Jardim Sabará. Mais um acidente registrado em Londrina, infelizmente são muitos, né? O trânsito está aqui, o número de veículos na cidade tem crescido demais. Isso vem fazendo com que alguns motoristas acabam não prestando a devida atenção e ocasionando tantos acidentes. Assim. E você que procura combustível de qualidade e com o melhor preço? Claro, você tem que correr para o AutoPosto. No AutoPosto. Agora em dois endereços, um na Avenida Celso Garcia Cid, esquina com Uruguai, área central de Londrina. E o outro, claro, na Avenida Carlos Saoade, 408, área central de Cambé. Agilidade no atendimento, comodidade e qualidade nos combustíveis. Economia para você. Garantia de qualidade, claro, né? AutoPosto Super Mufato. Dois endereços, um no centro de Londrina e outro na área central de Cambé. Então, pessoal, está pensando em economia de verdade? É só no AutoPosto Super Mufato. E atenção, pessoal, olha só, essa matéria agora chamou muita atenção. A gente está falando sempre de acidentes sendo registrados em todas as rodovias, né? Ó, os motoristas a partir de novembro, atenção para você, motorista, hein? O limite de velocidade vai mudar nas rodovias do país. As multas também estão mais caras. Você, motorista, vai pegar a estrada agora. No fim de ano, fica ligeiro. As mudanças no Código de Trânsito Brasileiro foram definidas em maio e servem para estabelecer o limite de velocidade em trechos não sinalizados de rodovias federais e estaduais e não trazem muitas novidades, não. Se a pista for simples, o limite será 100 km por hora para carros de passeio, caminhonetas e motos e 90 para os demais veículos. Em pista dupla, os automóveis poderão trafegar a no máximo 110 km por hora, 90 também os veículos pesados. E em estradas rurais, foi estabelecido 60 km por hora. As estatísticas dos últimos três meses do CONTRAN foram registrados cerca de 120 a 130 mil novos veículos no país. Ou seja, cada vez mais aumentando o número de veículos, esses veículos circulando vai reduzir o espaço entre eles e a probabilidade de acidentes é muito maior. Então, por isso, o trabalho de fiscalização e principalmente conscientização dos motoristas para respeitarem as normas de trânsito, seja elas quais forem, para que possam evitar os acidentes e, consequentemente, feridos e mortes no trânsito. Só para se ter uma ideia, na área que está sob os cuidados da Polícia Rodoviária Federal, aqui no norte do Paraná, dos 2.962 acidentes, em 295 houve excesso de velocidade. Nestes quase 3 mil acidentes, 143 pessoas morreram. E essa não é a única mudança que passa a valer a partir do dia 1º de novembro. Os valores das multas também vão ser reajustados. Para quem exceder 50% do limite de velocidade, a multa gravíssima, que hoje é de R$ 191,54, vai para R$ 293,47. A infração grave sobe para R$ 195,23 e a média, de R$ 85,13, custará R$ 130,16. Então, a melhor coisa é mesmo sair mais cedo de casa. Lembrando sempre, o objetivo é reduzir as mortes e feridos no trânsito. É, pessoal, atenção no trânsito, né? Atenção até porque multa pesada e a preocupação não é nem tanto com multa, e sim com acidentes que podem vir a acontecer. Pessoal, todo mundo está vendo que o programa está sendo ao vivo aqui do centro de Londrina, para ser bem preciso mesmo, na farmácia Remédio Barato, que é o menor preço de medicamentos do país, meu amigo. Nem sonha em passar em outro lugar, não. Você não vai ser bem atendido, você não vai economizar. Até só na farmácia Remédio Barato que você encontra o melhor atendimento e também com o menor preço da nossa região. Nencio Gilmar, boa tarde. É isso aí, boa tarde, Cid. E agradeço ao evento, né, que foi realizado. Hoje é a quarta loja da Remédio Barato, que nós estamos apresentando as lojas. Estivemos no Santo Amaro, né, primeiramente, junto com você, no programa ao vivo. Estivemos em conjunto, na Rua Sergipe. E hoje nós estamos aqui na Pernambuco. E a Pernambuco é a loja que realmente nasceu esse modelo, que é atender super bem o cliente, cuidar do cliente e realmente ter um preço diferenciado. Foi aqui que a ideia nasceu, foi aqui que a semente foi plantada e está germinando. E hoje nós estamos com quatro lojas atendendo a todo o público de Londrina e já em Cambé. E se Deus quiser, a gente vai estar abrindo outras lojas aí, né, Gilmar? Com certeza. Para breve, até dezembro, a gente já retorna à segunda fase de abertura de lojas, que é na parte de franquia, né? Então, os interessados de Londrina e região em serem um franqueado da Remédio Barato, a partir de dezembro nós vamos estar em aberto para poder avançar para o norte do Paraná. Que bacana, pessoal. A gente fica muito feliz mesmo com essa parceria, com o crescimento da farmácia Remédio Barato, pelo atendimento que a farmácia Remédio Barato tem tido com você, Londrinense, tá? Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Se eu não tenho mais tempo, vocês ficam agora com o Jornal Taroba, a primeira edição. Mas eu volto na segunda-feira, uma hora da tarde, no tempo quente. Tenham todos um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Até lá.